Discursos iguais, a volta será difícil, disse Sampaoli, disse Renato, não é? Agora, é complicado trabalhar na hora do almoço e não poder fazer um lanchinho, né? É, aquela, sabe? Aquela marmitinha e tal. Eu trouxe a minha mochila aqui. Ai, deixa eu levantar aqui, tô com uma dor nas costas. Ai, gente. Por que é essa mochila aí? Não entendi. Dor nas costas? O que você tem nessa mochila aí? Não sei. O nervo ciático. Não sei, né? Valeu, Denilson. Obrigado, viu? Ai, ai, ai. Fazer uma boquinha aqui, né? Relaxinha. Eita! Eita! Flamengo, Flamengo até morrer, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Walter Kahneman. Ido. Brilhante. Ido. Ido. Em oito minutos, dois cartões amarelos e uma expulsão perfeita. É, às vezes ele exagera. É, às vezes ele exagera um pouco na dose. Tá, pronto. Às vezes ele passa. E tem mais! Achou que faria gol do meio de campo contra o Flamengo, Suárez. Menos, hein? Ela faz uma curvinha pra direita, sim. Uma curvinha pra direita. Calma, Suárez. Você aguenta aí cinco meses, você vai pro Inter, tá chegando, não tem problema. Ganha mais uma grana, joga nos gramados que não são sintéticos e tá tudo certo. Vida boa. Depois você vai lá com o Messi, com o Ror de Alba, por exemplo, o Busquets, enfim. Tá, chega. 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 Chama o Flamengo maladão. Falar o quê desse? Falar o quê desse? Ei, ei! Olha a carinha dele aqui, ó. Ó, moça Brasil, veja. Olha só a torcida do Flamengo que aconteceu com o Renato. Durante e depois do jogo. Ah! Eu entendo, eu já fui eliminada, Renato, da Copa do Brasil. Pode acontecer com qualquer um ou não. Ainda tem o jogo da volta, calma. E o Renato, você fica mandando recadinho? Agora! É o seguinte, Renato. Eu fiquei muito triste com você. Porque apesar de sermos adversários, rivais, no futebol, só no futebol, eu não jogo a toalha. Então, já que você jogou a toalha, eu peguei a toalha também. Uma toalha pra você, ó. Essa toalha ele não ia jogar, não, viu? Essa toalha ele não joga. Jogou a toalha? Eu peguei a toalha aqui, ó. Aqui, ó. Hoje, vou colocar lado a lado. Flamengo e... Mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta. O Grêmio tá eliminado, não tem jogo da volta? Não. O Renato é que disse que vai ser muito difícil, não é? É o primeiro time eliminado com um jogo só? Não vai poder? Não precisa jogar o segundo? Não precisa. Ah, só pra saber. Mas se não quiser, eu posto a um conselho. Faz o W.O. Ó, se que pode...